A história entre mim e Rosemary não é para os estômagos fracos. Tem violência, corações feridos e crueldade. Eu te odeio! Eu te odeio! Mesmo assim eu vou contar, porque alguém tem que revelar as verdades do amor. Para os menos vividos que eu, deixa dar um toque sobre as garotas. O conhecimento popular já dizia que elas eram nojentas. Ela me tocou! Eu tô com o pior! Ah, ela foi subindo pra ele! Mas isso mudou pra mim quando eu conheci a Rosemary Telesco. Você está bem? Isso é a porta? Sim. Chega um momento na vida de todos. Pai, qual é o lance com as garotas? Tava perguntando pro cara errado. Mãe, essa é a Rosemary Telesco. Olha, uma coleguinha do meu filho. Coleguinha não, mãe. Em que tudo muda. E aí, gata? O que tá pegando? E aí, Rosemary Telesco? Grande dia? Só um encontro com uma garota aí. E vida nunca é a mesma. O amor não é uma questão de palavrinhas ridículas. É uma questão de gestos. Rosemary, eu te amo. Você o quê? Você me ama também? Pai, o que aconteceu entre você e a mãe? Há muito, muito tempo. Nós nos amávamos muito. Mas aí o tempo passou e sofremos por coisas que não foram dicas. Por que você não assiste? Às vezes eu queria. De 2005. No domingo que vem eu vou pra campamento. Por quanto tempo? Por seis semanas. Porque todo amor tem que acabar. Nem tudo é para durar para sempre. Lembre do sentimento. Lembre do fascínio. Lembre do seu primeiro amor. Hold Mary! O que vocês estão fazendo aqui? Eu tinha que dizer adeus. Só durou duas semanas. Mas quando você tem 11 anos, duas semanas são a eternidade. O ABC do amor. Nada é tão grande quanto o seu primeiro amor. Fim.